E aí, Uriel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como pegar a Espada da Noite e da Chama A espada tem uma Weapon Art pra dia e pra noite Escala em Fé e Inteligência Partindo da área inicial do jogo, assim que você enfrentar o Chefe Codric, o Enxertado Você vai liberar a área de Liurnia E logo ao norte extremo do mapa você vai encontrar a Mansão de Caria Bom, chegando aqui, segue exatamente o caminho mostrado no vídeo Que dificilmente você vai ter problemas Já vou avisando que os inimigos dessa área são bem difíceis de enfrentar E muitos deles estão enterrados ali no chão Então você dificilmente vai conseguir ver eles numa primeira andada Então toma cuidado, vai com cautela Que você chega lá Assim que você descer a escada você vai encontrar esse baú Abrindo o baú você vai encontrar a espada dentro dele Bom, eu vou deixar pra vocês os requisitos e as escalas da espada aí no vídeo Como vocês podem ver é uma espada bem high level Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado você que assistiu até agora Para mais vídeos como esse se inscreve no canal Já deixa aquele like, aquele comentário pra ajudar o canal a crescer E valeu, falou!